Há 50 anos, tornámo-nos finalmente livres. Não podíamos esperar mais. A determinação e coragem dos militares, aliada à vontade e à urgência do povo, acordou Portugal do longo sono da ditadura. Naquele dia, saímos à rua para dizer não a um país que negava o futuro aos nossos avós e gritar sim por um país mais justo e menos desigual para os nossos filhos. Mas, naquele dia, como hoje, sabíamos que tínhamos avançado de forma decisiva, mas também que tínhamos trabalho pela frente. Plantámos a semento do nosso destino e agora havia um país para construir. A partir daí fizemos o mais importante, avançámos por um país melhor, sem nunca esquecermos o dia original. 25 de abril, sempre! Sempre, porque a democracia se faz todos os dias. Porque dá trabalho e exige convicções inabaláveis. Porque só assim a liberdade se renova e expande. Porque há sempre quem queira voltar para trás. No PS, sempre soubemos que país queremos ser. É por isso que nos 50 anos da democracia, vamos continuar a avançar. Cumprindo o sonho de abril a cada dia. Com empatia e humildade, com ambição e liberdade. Por todos. É verdade. Ainda há muito para melhorar. Mas também há muito para defender. E eu quero dizer aos indecisos, a quem ainda não decidiu o seu voto, para que confiem, confiem em mim, confiem em nós, em quem sempre se bateu, por um país para todos, para um país inclusivo, por um país que não deixa ninguém para trás, não desiste ninguém, para quem ninguém é invisível. Não vos vou desiludir. O povo vai votar e o PS vai ganhar. O povo vai votar e o PS vai ganhar. Temos um país para construir, um futuro para construir. Nós queremos avançar. Não andar para trás, para o futuro de Portugal, por um Portugal inteiro, com todos os portugueses. Avançar Portugal. Viva Portugal. Viva a todos nós. Viva Portugal. Viva Portugal.